O último dia 9 de dezembro foi especial para o futebol amador de Campina Grande e região. Esta foi a data da final da décima taça TV Itararé, quarta Supercopa Duraplast de futebol de pelada. Na disputa, Planalto do Alto Branco e Desportiva do Pedregal. Eu, em nome da TV Itararé, em nome da cidade de Campina Grande, como bom campina grandense, agradeço a Mário por essa extraordinária contribuição que ele dá ao esporte, à economia, à saúde e à diversificação de todos os investimentos que ele já tem muito grande. Ele investindo no esporte, ele está contemplando grande parte da sociedade paraibana. A competição marcou mais uma vez a parceria vitoriosa entre TV Itararé, Prefeitura de Campina Grande e a empresa Duraplast, que tem no apoio ao esporte amador e profissional uma das atividades sociais mais relevantes. O esporte é a base da sociedade. É extremamente importante que as empresas possam apoiar essas ações para que, na verdade, a gente tenha um pouco também de recriação, um pouco também de atividade física, mas também de lazer. A última sexta-feira marcou a entrega da premiação para o Planalto e também para a Desportiva. O time do Alto Branco, aliás, conquistou o bicampeonato. Mas o Pedregal conseguiu manter a tradição de ser uma das grandes forças da competição. Pegamos equipes muito complicadas, como faz o esporte do Pedregal, Ouro Preto, Parabéns de Lujão e o ano que vem, trabalhar com planejamento para conseguir o tricampeonato. Um incentivo muito grande para o futebol de Pelada e a gente só tem que agradecer essa oportunidade e, com certeza, a gente estava sonhando pelo título, mas a gente sabe que lutemos com honestidade, com muita garra e chegou para 2020 agora, 2019, se Deus quiser, e vamos trabalhar para isso. A solenidade aconteceu na sede da TV Itararé, no bairro do Catolé, em Campina Grande. Na ocasião, de forma descontraída, Dr. Dalton Gadelha e o empresário Mário Wellington reafirmaram a parceria para as próximas edições da competição. O meu acordo com o Dr. Dalton era de 500 anos, mas ainda pode fazer agora um aditivo para botar mais 500, fazer mil. Passaram-se quatro anos e ainda tem o quê? 996 anos pela frente com a inclusão agora desse aditivo. Nós só temos que agradecer a Mário, de coração, a Duraplast, pelo grande apoio que tem nos dado. E 500 anos, mais com a proposta de 500, mil anos, nós vamos ficar muito felizes e a cidade extremamente agradecida a ele.